Fala, nação Tricolor! Fala, seus tricolindos e tricolindas! Como é que vocês estão? Bom, galera, nesse vídeo de agora, eu quero trazer um tema pra vocês. Qual o melhor SAF até o momento? Qual a melhor SAF? A SAF do Bahia, a SAF do Vasco, a do Botafogo, a do Cruzeiro? Bom, ah, Tom, mas a SAF do Bahia foi agora em dezembro, ah, mas a SAF do Vasco também foi agora já no final do ano de 2022? Certo, tudo bem, aceito. Mas, de qualquer forma, vamos fazer algumas avaliações aqui. Eu separei alguns tópicos, como, por exemplo, vou colocar aqui pra vocês, quem comprou a SAF de cada time, contratações, se houve intercâmbio, se houve intercâmbio nos times dentro do comprador da SAF. Por exemplo, Ronaldo Fenômeno, ele é dono do Cruzeiro e dono do Valadori, houve intercâmbio? O time do Vasco? O time do Botafogo? O Cruzeiro? Então, já que a gente não tem, com todos os times, parâmetros pra avaliar a participação dentro de campo, com todos não, mas alguns sim, então vamos separar por tópicos e aí a gente vai chegar em um denominador comum de cada um. Eu vou dar minha opinião e eu vou querer que vocês também deem a opinião de vocês com relação a tudo que eu vou apresentar aqui, tá bom? Então, antes de mais nada, se não todos, bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar sempre sabendo de informações relevantes do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço, por gentileza, deixa o like no vídeo. Se você der o like, o YouTube vai mandar esse vídeo pra todos os Tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, todos os dias eu coloco vídeos aqui, sempre trazendo informações do nosso Bahia. Ative as notificações pra você ficar sempre sabendo em primeira mão quando eu postar um vídeo aqui. E também compartilhe esse vídeo com a sua galera aí do seu grupo do WhatsApp. Aqui é meu caderninho, porque tem que anotar, viu? São muitas coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom, galera, antes de mais nada, vou trazer pra vocês aqui, ó, a gente fazer uma breve apresentação sobre cada SAF, tá? Então eu vou colocar aqui pra vocês uma breve apresentaçãozinha sobre cada SAF antes da gente entrar no tema. E aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho mais a tela, pronto. Tá aqui, uma apresentação falando sobre a 777 Partners. Adquiriu participação no ETA Berlin, ETA Berlin da Alemanha. O grupo de investimentos agora detém 64% do clube alemão. Nesta galeria, veja qual time do futebol mundial pertence aos principais grupos de investimentos. Não vou falar de todos, vou falar apenas dos quatro que a gente vai falar aqui, tá? E aqui nós podemos ver a 777 Partners, times ETA Berlin da Alemanha, Melbourne Victory da Austrália, Genoa da Itália, Standallied da Bélgica, Red Star da França. E agora, agora no ano de 2022, eles adquiriram o time do Vasco da Gama, tá? E aqui, donos, Steven Passon e Jones Wonder, fortuna da empresa, 7.9 bilhões de euros, 39 bilhões de reais. E aí agora nós temos aqui a Tara Sports, times Cruzeiro e Real Valladolid. Quem é o dono da Tara Sports? Quem é o cabeça-cara? Ronaldo Nazário, fortuna do dono, 850 milhões de reais. Está aí o dono do Cruzeiro e do Valladolid. Agora nós vamos falar da Eglis Holding, times Botafogo, Lyon, França, Crystal Palace, Inglaterra e Mulebic da Bélgica. Quem é? É o cara aí, ó. John Teston, fortuna do dono, 250 milhões de euros. 1,3 bilhões de reais, né? Pouca coisa não, viu, meus amigos? E agora nós vamos falar do Grupo City, que nós temos o time aí, ó. Quais são os times do Grupo City? Manchester City da Inglaterra, New York City, Estados Unidos, Melbourne City da Austrália, Yokohama Marino do Japão, Montevideo City Torque do Uruguai, Girona da Espanha, Xinxuan de Ninho da China, Mumbai, City da Índia, Lomel, Bélgica, Troier, França. E também nós temos o Bolívar, o Bolívar que é da Bolívia, porém não é, ele não é do Grupo City. Ele é tipo uma terceirizada, podemos dizer assim. E agora o Esporte Clube Bahia, que é o mais novo, recém-contratado, digamos assim, do Grupo City. Agora o Bahia também faz parte da família. E tá aí o dono, Mansu Binzaed Al-Nahyang, esse que tá na foto aí. E a China Média Capital, China Média Capital. E Silver Lake Partners, fortuna, 25 bilhões de euros, 125 bilhões de reais. Simplesmente isso aí, os caras que são donos dessa galera aí. Tá bom galera, bora? Agora é o seguinte, bora começar esse vídeo, vamos começar falando do Botafogo, tá? E aí a gente vai separar aqui os tópicos que eu falei a você. Contratações, resultados em campo para alguns times e também intercâmbio entre jogadores. As contratações de Don't Check só para o Botafogo. Eu não vou falar todas as contratações, senão o Vida vai ficar muito longo e muito monótono. Mas aqui a gente vai antecipar algumas informações. Ao todo, o Alvinegro contratou mais de 20 jogadores para reforçar o time na temporada de 2022. Lembrando que o Botafogo, ele foi adquirido pela empresa de John Treston em março de 2022, certo? E aí eles colocam aqui, os torcedores do Botafogo vivem um momento de expectativa por dias melhores, bem melhores. Desde a oficialização de John Treston como dono do Clube Carioca, muito foi falado sobre possíveis reforços para o Glorioso nesta temporada. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a história do Botafogo, sobre a história da era Treston e tal. Não é isso que a gente vai entrar aqui, a gente não vai entrar nesse contexto, tá bom? Então, neste primeiro ano de comando, o Treston fez mais de 20 contratações para o futebol profissional e ainda anunciou o treinador português Luiz Castro para comandar o time carioca. E aí, galera, é o seguinte, não vou entrar nas contratações, não vou entrar em todas as contratações, porque senão o Vida vai ficar muito longo, mas aí eu quero falar para vocês o seguinte, naqueles tópicos que eu falei que ia separar. Eu vou colocar aqui na tela a imagem de John Treston, que é o dono, que agora ele é o dono da SAF do Botafogo, tá aí. E eu vou passar algumas informações para vocês e depois a gente vai fazer avaliações. Bom, como eu falei aqui, John Treston, junto com a sua empresa, eles são proprietários ou têm participação no Lyon da França, Crystal Palace, e no time da Bélgica, Molle Bic, eu acho que é assim que a gente pronuncia. E aí fizeram mais de 20 contratações, várias contratações. Quais desses jogadores eles fizeram intercâmbio entre os clubes que fazem parte do conglomerado, ou fazem parte da empresa, digamos assim. Eles contrataram o Sebastian Joffrey, que é um jogador que jogou no Crystal Palace e veio para o Botafogo, e contrataram um jogador chamado Jacob, que jogou no Crystal Palace e também no Bolle Bic, da Bélgica, sim, time da segunda divisão da Bélgica. Então, a gente pode aqui fazer um resumo da seguinte forma. Houve intercâmbio entre jogadores da empresa ou do conglomerado? Sim, houve intercâmbio. Então, eles já utilizaram as propriedades, digamos assim, da SAF de alguma forma. Bom, e dentro de campo? Como é que ficou a situação do Botafogo dentro de campo? Já houve um retorno dentro de campo? Aí vai depender da sua avaliação. Dentro de campo, o Botafogo ficou em 11º lugar no Campeonato Brasileiro de 2022. Ele vai participar da Copa Sul-Americana agora no ano de 2023. Na minha avaliação, eu acho que foi uma... Para mim, essa primeira temporada da SAF do Botafogo foi bem regular. Bem regular, tá? Nada de mais. Ficou em 11º, era uma colocação que talvez o Botafogo conseguisse até sem a SAF, entre 11º e 15º, talvez ele conseguisse sem a SAF. Então, assim, não houve, na minha opinião, nenhuma mudança tão significativa assim. Eu classifico como regular, mas a gente vai falar um pouco mais disso também lá no final. Bom, bora falar agora sobre Cruzeiro. Sobre o Cruzeiro, exatamente. Agora, pelo que eu separei aqui, a gente vai falar sobre o Cruzeiro. E aí eu vou trazer para vocês aquela mesma situação que a gente falou sobre o time do Botafogo agora. Vai ser a mesma situação. Cadê aí, Cruzeiro? Pronto. E aí eu vou colocar para vocês aqui, ó. Cruzeiro chega a um time de reforços para 2023 e supera 30 nomes na gestão de Ronaldo. No total, 25 jogadores foram contratados para a temporada de 2022. O número não considera atletas anunciados antes da SAF, que foram aproveitados por Paulo Pesolano na equipe. E aí eu vou descer aqui, vou descer. A gente vai ver aqui vários jogadores, eles estão falando várias coisas. Eu não vou entrar nesse contexto para poder não ficar muito longo. E aqui eu vou trazer reforços contratados com Ronaldo. E aqui a gente pode ver o seguinte, não vou falar todas as contratações. Não houve intercâmbio. Não houve intercâmbio em nenhum desses jogadores aí que foram contratados por Ronaldo Fenômeno ou pela empresa de Ronaldo Fenômeno para o Cruzeiro. Isso, na minha visão, é um ponto negativo. Porque, como a gente já observou, por exemplo, o Botafogo, ele fez intercâmbio entre alguns jogadores. A gente vai ver lá na frente que o Bahia também fez intercâmbio. Então, eu acredito que o intercâmbio de atletas é um ponto que a gente também tem que levar como relevante na hora da avaliação. E no time do Cruzeiro não houve nenhum intercâmbio de atletas. Lembrando que Ronaldo, a empresa de Ronaldo, ela é dona do Cruzeiro e também do Valladolid da Espanha. Porém, já na época da SAF do Cruzeiro, deixa eu até colocar a foto de Ronaldo aqui, para poder a gente lembrar que está falando do time da SAF do Cruzeiro, já fizeram a maior contratação da história da era da SAF do Cruzeiro. E eu vou falar aqui para vocês quem foi o jogador, vou botar o Ronaldo do Fenômeno na tela. O Cruzeiro, já na época da SAF, fez a sua maior contratação, que foi o jogador Wesley. Wesley, para quem não lembra, aquele jogador que estava para vir para o Bahia, o grupo City estava de olho nele, o Bahia estava de olho, acabou que o Palmeiras não quis reduzir o valor. O Cruzeiro foi lá, comprou uma parte do passe de Wesley por 16 milhões e o Wesley já é a maior contratação da era da SAF do Cruzeiro. E aí, o que a gente pode falar? Dentro de campo, o Cruzeiro já teve um resultado sensacional na era da SAF. Isso aí é inegável. O Cruzeiro foi campeão da Série B, o Cruzeiro conquistou acesso para a Série A com os pés nas costas, diga-se de passagem. Então, fazendo já uma avaliação rápida da SAF do Cruzeiro, eu posso dizer aqui, com certeza, que no primeiro ano da SAF do Cruzeiro, o resultado foi ótimo ou, quem sabe, até sensacional. Porque os objetivos foram conquistados e com muita antecedência, com muita facilidade. Vamos falar bem a verdade. O Cruzeiro subiu para a primeira divisão, foi campeão com várias rodadas de antecedência, se deu ao luxo de, no final do campeonato, colocar time mesclado e tal. Então, assim, realmente o Cruzeiro, primeiro ano da SAF do Cruzeiro, a gente pode falar, sim, que foi um sucesso. Vamos falar agora sobre a SAF do Vasco. Vamos falar agora sobre a SAF do Vasco. Vou colocar aqui para vocês, para a gente começar a falar. Contratações do Vasco. Lembrando que a SAF do Vasco, eu não sei se eu falei também no início do Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro, ela foi no início de 2022, viu, galera? No início de 2022, só para deixar registrado também. A SAF do Vasco, ela foi concretizada em setembro de 2022. Setembro, ou seja, já no final da temporada, já. Quem comprou a SAF do Vasco foi a 777 Partners. E aí, a 777 Partners, a gente vai, vou falar aqui para vocês os times. Eles têm, além do Vasco, o Eta Berlin da Alemanha, como eu já falei no início do vídeo, o Melbourne Victor da Austrália, o Genoa da Itália, Stan da Aliese da Bélgica e o Red Star da França. De antemão, eu já digo a vocês, não houve intercâmbio, não houve intercâmbio entre os times da empresa ou do conglomerado, como vocês prefiram, tá? E aí é o seguinte, o técnico era Jorginho, mas Jorginho não vai ficar para o time de 2023. Quem foi contratado agora foi Maurício Barbieri, tá? Maurício Barbieri, se eu não me engano, era o treinador do... Ele era o treinador do Bragantino, meu Deus, não lembro agora, não recordo. Mas não é isso que a gente vai entrar aqui na pauta. E aí o Vasco fez algumas boas contratações. Lucas Piton, lateral esquerdo, ex-Corinthians. Pedro Raul, um jogador que inclusive o Bahia também estava de olho. Patrick de Luca. A gente conhece bem Patrick de Luca e fazendo uma avaliação bem razoável do que a gente conhece. Não é uma boa contratação, mas o futebol é muito dinâmico e ele pode melhorar o futebol dele agora em 2023, a gente não sabe. E Léo, zagueiro, ex-São Paulo. Léo que já jogou aqui no Bahia, jogou como lateral esquerdo. A gente também conhece Léo. Léo tem um bom potencial, sim. E aqui alguns jogadores que podem chegar. Não vou entrar também nesse contexto, porque não é isso que a gente vai avaliar aqui. Bom, agora fazendo uma avaliação sobre a SAF do Vasco. Como eu falei aqui para vocês, teve todos esses times que a gente citou aqui. E deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Tem todos esses times que eu acabei de citar aqui para vocês, mas não houve intercâmbio entre os atletas, entre os times. Não houve nenhum jogador que veio de algum desses clubes direto para o Vasco. Então, para mim, isso aí é um ponto negativo na minha concepção, no que a gente está avaliando aqui. Tá certo? Dentro de campo, a gente não tem como avaliar os resultados ainda, porque o Vasco subiu para a primeira divisão sem a SAF e vai participar do seu primeiro campeonato com a SAF a partir de agora, de 2023. Então, avaliando apenas as contratações e intercâmbio entre os clubes da empresa ou do conglomerado, eu avalio como regular para boa. As contratações, na minha opinião, Pedro Raul principalmente, Léo também é um bom jogador. Dessas contratações que o Vasco fez agora, somente o Patrick Dilucco é um jogador que, pelo que a gente conhece aqui do Bahia, não é uma grande contratação. Mas futebol, ele é muito dinâmico e tudo pode acontecer. A minha avaliação superficial é uma avaliação de regular para boa, tá? Do time do Vasco. Agora, bora falar do Bahia. Deixar por último o Bahia, obviamente. Já deixando claro também que a gente não vai ter como avaliar o Bahia dentro do futebol, dentro de campo, né? Afinal de contas, vai ser o primeiro ano do Bahia com a SAF. E aí a gente vai fazer as avaliações que eu venho falando aqui, como a gente fez com todos os times. E aqui nós temos as contratações do Bahia. Quem chega? Marcos Victor, Marcos Felipe, Diego Rosa, ainda para ser anunciado. Canu já foi anunciado. Nicolas Azevedo também já foi anunciado. David Duarte já foi anunciado. Kaique falta ser anunciado. Biel já foi anunciado. Everaldo já foi anunciado. Raul Gustavo ainda vai ser anunciado, tá bom? Esses jogadores aqui que estão em negociação, a gente vai deixar de fora. E aí, já que a gente não pode fazer uma avaliação dentro de campo, vamos fazer uma avaliação pelo que a gente tem de informação até o momento. Jogadores que foram contratados e também intercâmbio dos jogadores entre o conglomerado. E aí eu vou colocar aqui para vocês, obviamente, a foto do nosso Sheik. Nosso Sheik Mansu Binzaed Al-Nayan. Falei o nome dele certinho, viu? Isso aí já merece um like já. E aí eu vou trazer para você o seguinte. Dentro de campo, não tem como avaliar. Como eu já falei, será o primeiro ano do Bahia com a SAF. Vamos avaliar as contratações. Na minha visão, contratações boas. O Bahia já trouxe Kaique. O Bahia está trazendo o Victor. Marcos Victor, o zagueiro. Dentro do conglomerado, dentro do conglomerado, está havendo sim intercâmbio. O Bahia já anunciou um jogador muito bom, o Nicolas Azevedo. Que está vindo, que já foi para o Bahia. Já foi anunciado, inclusive. E aí nós temos outros jogadores dentro do conglomerado que já estão próximos de serem anunciados pelo Bahia. Aí a gente tem aqui, ó. Kaique, jogador que vem do Manchester City. Diego Rosa, jogador que também pertence ao Manchester City. E também nós temos Santiago Rodrigues. que é um jogador muito bom, jogador muito promissor. Que ele pertence ao Montevideo City Talk. Estava no New York City. E está em negociação para vir para o Bahia. Então a minha avaliação, apenas com o que a gente tem aqui. Que é contratações e intercâmbio dentro do conglomerado. Eu vejo como intercâmbio dentro do conglomerado. Como boa. Afinal de contas, já vem um jogador. E tem mais três jogadores, até então, que estão muito próximos de vir para o clube. Tá certo? Com relação às contratações, eu acho que contratações de regular para boa. Por que de regular para boa? Porque são apostas. Principalmente Biel é uma aposta. Marcos Vitor é uma aposta. Nicolas Azevedo. Apesar que é um jogador que já está mais experimentado. Já jogou lá na Major League Soccer. Fez uma grande temporada. Então ele já chega aqui no Bahia com status quase como titular. Então eu vejo como uma avaliação também boa. Por isso que eu falo regular para boa. E com relação a intercâmbio dentro do conglomerado. Eu vejo como muito boa. Afinal de contas, já temos um jogador. E tem mais três jogadores para vir para o Bahia. Bom, meus amigos. Agora fazendo um resumão. De todas as SAFs até o momento. A do Cruzeiro é a que deu mais resultado. Principalmente porque as suas contratações dentro de campo fizeram a diferença. E a SAF do Cruzeiro, de fato, colocou o Cruzeiro na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O ano anterior que estava sem a SAF. O Cruzeiro não conseguiu subir. E quando chegou a SAF, o Cruzeiro subiu com os pés nas costas. Muitas rodadas de antecipação. A SAF do Botafogo, eu acho que na minha opinião, bem regular. Bem regular. O Botafogo poderia, sem a SAF, conseguir esse 11º lugar também. Então, para mim, não surtiu tanto efeito. Vejo como bem regular. A SAF do Vasco. Contratações boas. De regular para boas também. Com exceção de Pedro Raul, que eu vejo grande potencial nesse atleta. Então, também de regular para boa. E a do Bahia, eu vou colocar boa. Por que boa? Porque além das contratações, na minha visão, ter sido contratações de regular para boas. O intercâmbio que aconteceu entre os times. Ou seja, dentro do próprio conglomerado, fez contratações que está trazendo para o Bahia. Isso, para mim, é um ponto muito positivo dentro de um conglomerado de uma SAF. Tá bom, galera? Finalizo o vídeo por aqui. O vídeo é longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber a opinião de vocês com relação a tudo que foi abordado aqui. Valeu? Forte abraço a todos. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. E sempre informações relevantes para você. Fui. Até a próxima. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Tchau, 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 tchau.